Música 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 O chão vai ter O céu vai se abrir Os anjos de Deus sou você O chão vai ter O céu vai se abrir Os anjos de Deus sou você O chão vai se abrir Os anjos de Deus sou você O chão vai se abrir O chão vai se abrir Os anjos de Deus sou você O chão vai se abrir 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 Ele é o Senhor dos exércitos Ele é o Senhor Glórias a Deus Recorriu e para Ele Que nós estamos aqui nesta noite Amém? Amém? Quantos cariocas nós temos aqui Paulistas Mineiros Corinaus Do Sul Curitiba Porto Alegre Uruguai Uruguai Glória a Deus Glória a Deus Olha para esse Esse brasileiro que está Do teu lado Ou esse uruguaio Que está do teu lado E diz para ele que você tem A marca da promessa Da cruz que você tem As mãos de celebrar ao Senhor Celebra aquele que vive Só quem deve ser levado ao Deus dos céus Tira o meu rosto e se levar Do teu lado O que é isso? 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 O que é isso?